Olhei e eis o cordeiro em pé Onde? Sobre o monte Sião Olhei e eis o cordeiro em pé Sobre o monte Sião Sabe por quê? Porque essa parte de Apocalipse 14 Vai tratar das primícias E quem são as primícias? As primícias são os que primeiramente amadureceram Durante a vinda do Senhor Antes da vinda do Senhor Então os cristãos em geral A igreja como um todo É como um campo Da plantação de Deus Da lavoura de Deus Todo o conjunto de cristãos Fazem parte da messe Deus plantou em Mateus 13 Semeou a semente do reino E essa semente Aqueles que acolheram a semente Deixaram a semente crescer Alguns A beira do caminho Outros No terreno pedregoso E outro ainda Lugar de pouca terra Mas houve quem recebesse Uma terra boa Seu coração bom Então existe quatro tipos de terra Quatro tipos de coração Mas em alguns Esse reino cresceu mais Então a grande plantação Vai amadurecer como a messe No final Só que antes de chegar No amadurecimento De toda a messe Uma parte amadurecerá antes Essa parte é chamada das primícias Nós estamos falando de Vencedores vivos Por ocasião da volta do Senhor Apocalipse 12 Fala da totalidade Dos vencedores Durante todas as eras E Apocalipse 14 Trata dos vencedores vivos Na época Da vinda De Cristo Portanto aqui fala Então Essas Essas primícias Que primeiramente Amadurecerem Por isso que esse Cristo Ele está de pé Sobre o monte Sião Porque o monte Sião Não é para a totalidade O monte Sião É para aqueles Que lutam Do lado de Deus Aqueles que são Fazem parte Da fortaleza De Sião Aqueles que estão Preocupados Com a realeza De Cristo De reaver Sua autoridade Seu domínio Aqui na terra Bom Então Ele viu o que Com ele 144 mil Tendo na sua fronte Escrito Seu nome O nome do Senhor Jesus E do nome De seu Pai Nome de Deus E nome de Jesus Na sua fronte 144 mil Queridos irmãos Tendo na sua fronte Escrito Nome de Jesus E nome do Pai De Deus Significa Queridos irmãos Que eles são Totalmente Um Com Jesus Eles eram Totalmente Um com Deus Eles são Identificados Com Jesus Identificados Com Deus É o que eu venho falando A verdade Se tornou Algo Sedimentada Neles Eles Eles tem a Realidade De Deus Realidade De Cristo Portanto Eles tem o nome De Cristo E o nome Do Deus Deus Pai Eles não apenas São aqueles Que tem Muitas doutrinas Na cabeça Mas sabem Praticam pouco E não tem Verdade ainda Constituída Totalmente Neles não São esses Que tem Nome do Pai Nome do Filho Bom O que eu quero Quero começar A dizer o seguinte 144 mil 144 mil Vencedores Por ocasião Da vinda Do Senhor Esse número 144 mil De um lado É um número Simbólico É um número Muito significativo Porque 144 É 12 Vezes 12 E o número 12 É o número Da Completação É um número Completo Na administração Eterna Da economia De Deus No plano De Deus Número 12 É a Completação Final Então 12 Vezes 12 É a Completação Da Completação Então Deus Fez tudo O que tinha Que fazer Com esse Grupo De pessoas E não é só 144 São 144 mil Então realmente É a A Consumação Final Da Completação Da Completação 144 mil Vencedores Vivos Por ocasião Da vinda Do Senhor Muito bem E esse 144 mil Queridos irmãos Pode ser Tá Peça bem Atenção O que eu vou falar Pode ser Um número Literal Pode ser Meramente Simbólico Mas também Pode ser Literal Você sabia Que hoje No presente Momento Nós temos Em torno de 900 A 1 bilhão Dos chamados Evangélicos No mundo inteiro 900 milhões A 1 bilhão 900 milhões A 1 bilhão De evangélicos No mundo Os que são Considerados Como cristãos Ao todo São 2 bilhões E 2 bilhões E 180 milhões Essa é uma estatística Última que nós temos Mas os considerados Evangélicos Chega a ser 900 milhões Não chega a 1 bilhão Mas também Sabemos Que tem Não só nos evangélicos Poucos mais tem Os cristãos Genuínos também Não só No meio dos evangélicos Mas Queridos irmãos Entre tantos cristãos Que Contemporâneos Nós Haverá apenas 144 mil Que o Senhor Arrebatará Somente 144 mil No meio de quase 1 bilhão De cristãos Talvez seja mais Que se contar com Outros Mas só 144 mil Serão considerados As primícias Que serão arrebatados Como Vencedores Queridos irmãos Isso que eu vou Compartir essa noite Não é para todos Eu acredito Se você está Nos acompanhando É para você Essa palavra É para você E dentre esses 144 mil Eu quero acreditar Irmãos Os que têm acesso A essa palavra Profética Que Deus está Revelando Cada semana Tem muito maior Chance De fazer parte Das primícias Desses 144 mil Eu pedi Para Carlos Silva Me fazer Me mandar Estatísticas O último levantamento Que nós temos Dos irmãos Que reúnem Conosco Com uma igreja Na vida da igreja Que Suponham eu Estão recebendo Essa palavra Profética Estão Acompanhando Essa palavra Profética E eu acredito Estão Praticando Essa palavra Profética Irmãos Tem grandes Chances De fazer parte Dos 144 mil Nós temos Aqui Pelo número Que eu tenho Os que estão Acompanhando Essa palavra Que reúne Conosco Aqui no Brasil Da ordem De 32 mil Na América do Sul Além Do Brasil Tem 17 mil 600 América Central 620 América do Norte 990 Europa 790 África 11 mil 800 Somados Nós temos 65 mil 700 Irmãos Vivendo a vida Da igreja Que está recebendo Essa palavra Queridos irmãos Eu não sei se Todos 65 mil 700 Farão parte Dos 144 mil Eu quero acreditar Que tem grande Possibilidade Grande chance De ser Depende da sua Atitude A partir dessa Mensagem Se você Deixar para trás Toda a passividade Toda a apatia Da fé Do espírito E você Passar a enxergar A urgência Do momento Ainda tem Tempo De você Participar Desses 144 mil Em primeiro lugar A bíblia Fala em Exércitos De jovens Santos Fala no plural Eu quero dizer Para vocês Que Deus Considera O povo de Israel Quando saíram Quando saiu Do Egito Deus chamou Os de exércitos Do povo de Deus Por que exércitos No plural Porque são Doze tribos Doze tribos Queridos irmãos Nem Todas as outras tribos Reúnem conosco Mas são cristãos Verdadeiros Eu acredito Que em todas as tribos Tem cristãos maduros Tem cristãos Que estão buscando O reino Eu até acredito Que muitos estão Nos acompanhando Nessa palavra Mas eu quero Crer Queridos irmãos Principalmente Na vida da igreja Nessa tribo Haverá A maior parte Dos vencedores Que comporão Cento e quarenta e quatro mil Isso quer dizer o que? Irmãos Primeiro Nós precisamos Pregar mais o evangelho Nós precisamos Ampliar esse número De sessenta e cinco mil setecentos Nós vamos chegar Para pelo menos Cento e Cento e vinte mil Vamos dobrar esse número Pedir para o Senhor Senhor Através da comportagem dinâmica Através E quando terminar A pandemia Nós queremos ir Para todas as cidades Todos os bairros Onde não tem a vida Da igreja Vamos dar oportunidade Para todos viverem A vida da igreja E serem vencedores E dessa forma Queridos irmãos Vamos pedir para o Senhor Eu não quero aqui Prometer Dobrar o número Eu não gosto muito De números Mas de qualquer forma Irmãos Eu quero mostrar Para vocês Esse número Não está muito longe Dos cento e quarenta e quatro mil Então se nós pudermos Trabalhar Com essa visão Os de dentro Ganhando mais pessoas Para essa visão Vivendo a vida da igreja Amadurecendo Para esses serem Esses que lutam Diante de Deus Pagam o preço Queridos irmãos Tem que pagar o preço O reino de Deus É tomado por força Outra tradução É tomado por violência Você vai dizer Ah mas peraí Ah essa vida Que os irmãos Estão compartilhando Tribulação Sofrimento Pressão Ah eu não aguento Essa vida não Então você não vai fazer Parte dos cento e quarenta e quatro mil Se você estiver disposto Deus vai te dar graça Deus dará graça Não é a sua capacidade Deus dará graça Para você Viver essa vida De pressão De porta estreita De caminho apertado Você vai chegar lá Junto com todos nós Já estou me incluindo Vamos chegar a ser Os cento e quarenta e quatro mil Arrebatados Na presença Do nosso Senhor Quem são eles? Versículo 4 Apocalipse 14 Versículo 13 Entoavam novo cântico Diante do trono Diante dos quatro seres viventes Dos anciãos E ninguém pôde aprender o cântico Se não os cento e quarenta e quatro mil Que foram comprados a terra Quer dizer Ninguém tem a experiência Que eles tiveram Isso é subjetivo Cada um de nós Tem uma experiência Por meio de pressão Por meio de E nós não desistimos E o nosso coração Está nas coisas de Deus E versículo 4 São esses Os que não se imacularam Com mulheres Porque são castos Eles são puros Eles como Segundo a Coríntios Capítulo 11 Capítulo 10 Eles foram desposados Como virgens puras A Cristo Eles têm a simplicidade Eles olham só para o Senhor Eles são castos Com relação ao Senhor Eles não se contaminaram com esse mundo Com as mentiras de Satanás São eles seguidores do Cordeiro Por onde quer que vá Irmãos Vamos seguir o Cordeiro Por onde quer que vá Sabe o que é seguir o Cordeiro? Seguir a palavra A palavra profética O Senhor está na palavra E a direção do Senhor O avanço do Senhor Está na palavra São os que foram redimidos Dentre os homens Primícias para Deus E para o Cordeiro Os primeiros frutos Para Deus Para o Cordeiro E não se achou mentira Na sua boca Não tem mácula Queridos irmãos Eu já disse É uma luta entre a verdade E a mentira Se você Busca a verdade Não se acha mentira Na sua boca Você não só fala a verdade Fala a palavra da verdade Mas você tem a verdade Constituída em você Irmãozinho Eu insisto nisso Tem muita gente Que pensa que Ele conhece muito a verdade Então já está maduro Não A verdade Tem que se tornar Parte dele O ser dele Tá O próprio Deus Totalmente constituído nele Isso é a verdade Constituído na pessoa Muito bem Agora Agora Eu vou Quem é um Que se tornar A verdade É uma espécie de O que é Que se tornar Que se tornar Que se tornar O que é isso?